Mãe, repare. Ô, meu filho. Chega, município. Chega. 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 Chega, município. Chega, olha. O trabalho aqui, papai. Aqui, gente. Já estou pegado, gente. Aqui. Olha, gente. Aqui, esse parafuso aqui, ó. Estou tirando isso aqui, gente, ó. Tirar esses dois ímãs aqui, ó. Que esses dois ímãs aqui, eu vejo se a peça é cobra ou não. Olha. Vamos lá. Vamos lá. E o que é arame, amarelinho, aqui não corre. E aqui, ó. Dentro disso aqui, ó. Essa bobina aqui é toda cobre. Isso aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês mais. Vamos embora. Hoje é sábado. Estamos pegados. Que Deus abençoe. Compartilha meus vídeos. Se inscreva no canal. E vamos trabalhar. Tchau. Tchau.